Socorro aqui, tá batendo no meu joelho, vai me machucar, tem que tirar Amigo, fudei, pô É tudo mais, não é só, não é só É nada três É tudo mais, não é só É nada, não é só Tô querendo me dar meu bagulho mesmo, hein É nada 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 Amém! Você precisa comprar Vai até a porta, porta, porta Vai até a porta, porta, porta Vai até a porta, porta, porta Já se desculpe, já se desculpe Já se planeja, já se desculpe Abre a frente, abre aí gente, abre! Vamos abrir? Abre aí, vamos abrir! Uma salvação de palmas para o senhor de Brasília! Vamos só para o nome da equipe do Sová. Aqui na frente também, agora. Vamos tomar bastante cuidado, gente, para facilitar o trabalho dos policiais, para facilitar o trabalho da equipe do Sová. Tem gente passando mal, tem muita gente, tem crianças. Então vamos se comportar, vamos segurar a onda de verdade, valeu? Grande abraço, moleque! A minha porra, deixa eu declarar logo para a Salvador inteira que eu amo você, que você tem o meu respeito verdadeiro. Você é meu amigo, minha mãe te ama, você está na minha casa, sempre comigo. Tem gente passando mal, o nosso trabalho é qualquer coisa para a nossa visita. Nunca esqueça disso, é de verdade. O favelado pode ter qualquer defeito, mas o favelado, a palavra do favelado vale mais do que a assinatura. Se eu digo que eu amo você, é porque eu amo você. Boa soma de palmas, Alex Lopes, o professor Chefe, chefe do meu amigo. É tudo bom, eu sou bom. Mas eu só vou começar depois que a gente abra a sua cama na frente. Por favor, quero que vocês tenham paciência. Só a pessoa levantar Como tiver tudo bonitinho A gente volta Queria mandar um abraço A toda essa galera